Onde a noite fiquei muito triste Ao pegar seu retrato, meu bem Chorei tanto porque eu já sei Que pertences a outro alguém Eu pensei que não me deixaria Nunca, nunca por motivo algum Me obriguei a chorar porque sei Que não pode ser minha de jeito nenhum Caminhei entre as altas colinas Pra esquecer o meu triste sofrer Mas as flores das verdes campinas Aumentavam o meu padecer O silêncio da tarde serena Porque o nome vinha me falar Eu não pude esquecer de um instante, meu bem Porque vivo só para te amar Eu desejo que sejas feliz Juntamente com teu novo amor Mãe, vim embora tua felicidade Podes crer a minha grande dor Eu estou proibido de ver-te Mas não vou esquecer-te jamais De te amar ninguém vai proibir-me, meu bem Eu te amo, te amo demais Amém 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 O que é isso?